Projetor da marca Kenup, será que está compensando comprar esses carinhas aqui? Para você que é professor, para você que vai usar a igreja, ou até mesmo você que vai usar no restaurante para assistir jogos, ou até em casa, será que eles são as melhores opções? Vem com a gente que vai comparar eles com os principais concorrentes, tanto custo-benefício, Tomate, Ex-Bom e tantas outras marcas, quanto com os profissionais, Ex, Optoma, então fica até o final, todas as dúvidas serão sanadas. Para quem não conhece o nosso trabalho, eu sou o Breno, estou aqui com o meu eterno parceiro, o Leozinho, juntos falamos pela vitrine eletrônica. O legal, galera, é que a gente está há 13 anos aqui na Rua Santa Efigênia, 260, loja 10, loja 8, vendendo principalmente projetores. Isso aí, projetores há 9 anos, trabalhamos com várias marcas. Então a gente tem aqui os macetes, a experiência suficiente para apontar aqui quais são os pontos ruins, pontos fracos de um Kenup e quais são os pontos positivos, principalmente esse carinha aqui, que é o projetor PJ002 da marca Kenup, porque talvez ele seja a única exceção de um mini projetor com baixo custo de qualidade. Para ficar por dentro, Leozinho, sobre promoções, dicas e outras informações fundamentais, onde que a galera tem que ir? Brenão, para quem aí está assistindo esse vídeo já do celular, eu já deixo a dica, abre rapidinho o Instagram agora, arroba vitrine.eletronica, é o melhor Instagram do mundo, tá? Lá tem dica, tem promoção, chegou um modelinho novo com esse projetor aqui da Kenup, primeira mão, a gente solta lá no Instagram, se tem promoção da semana também no Instagram, então corre lá e já segue a gente. E outra coisa, rapaziada, atendimento para quem não pode vir até a loja, já logo de mão, né, eu vou convidar vocês a vir até a loja número 260 aqui da rua Santa Ifigena, loja 8, loja 10, vem tomar um café com a gente, mas se você não pode vir aqui, tá? Já deixo mais o convidado, chama a gente no WhatsApp, entrega para todo o Brasil, e quem for São Paulo, não é Brenão? Até 20 quilômetros a gente entrega via motoboy. No mesmo dia, com frete grátis, projetor no Brasil, frete grátis, seja qual for o local, manda foto de onde você vai usar, que assim a gente pode passar uma melhor opção para você. Às vezes, desse daqui, já vai ser o suficiente, não tem por que gastar um mais caro, mas às vezes você vai gastar um desse aqui e não vai dar certo para a sua casa, para a sala de aula, enfim, então não compre antes de mandar essa foto para a gente. A gente está uma verdadeira consultoria lá dentro das nossas capacidades aí para ajudar, só chama a gente lá que a gente está à disposição, rapaziada. Vamos para o vídeo. Bom, antes de entrar a fundo aí sobre a marca em si, sobre o que cada equipamento dela pode oferecer, é fundamental passar um ponto para vocês e talvez seja a principal função desse vídeo, a principal mensagem desse vídeo. Presta atenção nisso daqui, vou te fazer um desafio. Pausa agora esse vídeo, pausa, pausa, e vai lá no Google e escreve assim, mini projetor ou projetor também, você vai se deparar com esses dois equipamentos aqui. Esses são os mini projetores, que prometem muito e entrega pouco. Olha aqui, está vendo aqui? Olha ele aqui no Google. Se você olhar bem, você vai perceber que esses projetores de duas, uma, ou vai prometer algo que não é verdade, como nesse anúncio aqui que está falando que tem projetor de 700 reais, 4K, Full HD. Galera, é mentira. A gente vai explicar melhor como você pode identificar isso. Fica atento, já tem vídeos nossos que a gente deixa isso ali, mas toma cuidado, porque não é possível um projetor de 400, 500 reais ser Full HD. Não é possível ter tanto lumens assim, não é possível. Quer dizer que o projetor da Epson é de 7 mil, 6 mil reais, é mais fraco do que o operador de 500 reais sem marca? Claro que não, né galera? Obviamente eles estão mentindo. E pior, esses mini projetores de 300, 400 reais, qual o problema deles? O problema deles, além de não entregar o que promete, é isso. A maioria dos mini projetores, como a gente pode ver aqui, esses dois aqui, eles não têm entrada HDMI. Os que têm entrada HDMI não funcionam da forma mais correta, tem travamento. Os que prometem espelhar, não espelham. O que pega com iPhone, não pega com Android. Então é muito complicado. Fora o principal, qualidade de imagem. É muito ruim. É baixo de VGA, é muito fraco. Pô, Brenão, mas eu quero isso mesmo. Então beleza, você pode adquirir esse mini projetor. Agora o que não pode, é o que acontece todo dia. Todo dia a gente recebe de 3 a 4 mensagens, praticamente, falando a mesma coisa. Eu queria um projetor Full HD, comprei esse projetor e me dei mal. Obviamente vai dar mal, porque esses projetores são feitos para essa finalidade. Inclusive, a maioria das pessoas que vendem, são vendas internacionais, são pessoas que fazem o vídeo no YouTube e só vendem eles e ganham por comissão, aqueles links de pagamento. E aí o cara vai falar que é a maior maravilha do mundo, não explica para vocês que o tamanho de tela é pequeno. Por exemplo, esse projetor mini da Kenamp, a gente vai deixar mais claro sobre ele, que é um custo-benefício bacana. Ele é um projetor que está abaixo de R$800, aí o preço vai variar conforme o dia, né? Mas hoje ele é abaixo de R$800 e funciona 100%, sabe? Tela grande, 100 polegadas, 120 polegadas. Nesses mini projetores, quando muito, 80 polegadas e olhe lá, perdendo muita qualidade. Então toma cuidado com essas promessas enganosas e com sites internacionais. Pobrenão, achei um projetor muito top da marca Xiaomi Wango, R$900 de fora do Brasil. Galera, projetor importado da AliExpress, Bangu, tem um grande problema. Por isso que a gente indica sempre comprar projetor nacional. Se você não tem possibilidade, nem quer gastar com Epson, com Benk, com Cássio, com Acer, com Optoma, que são as principais marcas que a gente também vende, porque é uma fortuna, prefira marcas custo-benefício, como Tomate, como X-Bom e outras. Mas a principal hoje, no quesito desse vídeo, Kenamp, Kenamp, Kenamp. Nel, fala mais sobre essa marca. Ela surgiu hoje? Ela é nova? Fala pra gente. E rapaziada, falando da marca Kenamp, como sempre, a gente aqui da vitrine traz sempre as marcas com o melhor custo-benefício do mercado e com a marca Kenamp não é diferente. É uma marca que já está no mercado há mais de 10 anos, tem uma linha muito extensa, muito completa, desde fones de ouvido que eu peguei aqui só pra mostrar pra vocês, carregadores, suportes, né? Conversor digital, cabos, repetidor de sinal, tudo que você imaginar, roteador. Cara, é uma marca enorme e uma marca nacional, tá? Então, traz pra gente uma garantia. E o principal, não é um produto mentiroso, né? Que exacerba, dizendo que é um projetor nessa faixa de valor, que suporta 4K, 4 mil lumens, né? É uma coisa mais próxima da realidade, né? Cumpre o que promete e aqui a gente vai ser 100% sincero, tá? E vai dizer, aonde cabe o uso de um projetor dessa linha Kenamp? Que é uma linha que eles estão iniciando, então tem projetores mais de entrada, custo-benefício ali na entrada, né? Não tem projetores mais potentes, provavelmente mais pra frente eles vão indo, né? Evoluindo a linha de projetores dele. E hoje a gente vai trazer dois modelos aqui pra vocês conhecerem da marca Kenamp, melhor custo-benefício. Modelo PJ002 e o modelo PJ004. E agora a gente vai explicar pra vocês aí qual que é a diferença desses dois modelinhos aqui. Importante, você que chegou nesse vídeo, certamente você tá comprando uma finalidade específica. Ou você vai usar em sala de aula, você professor, a gente tem vídeo específico. Coloca assim no YouTube, vitrine professor. Vocês vão ver dicas fundamentais, específicas, testadas para funções sala de aula. Então lá a gente trabalha mais específico pra você, projetor, professores, sala de aula. Pra você que vai usar no restaurante, assistir um jogo, Copa do Mundo e tudo mais. A gente tem vídeo específico falando como você pode ter um grande projetor pra essa finalidade. Você que vai usar em casa, jogar um game, um videogamezinho, ver um vídeo ali eventualmente no YouTube e tal. A gente tá explicando como você pode, tem vídeo nosso, vitrine eletrônica, projetor Wi-Fi, vitrine eletrônica pra jogo, videogame. Específico pra você, pra você entender melhor, né? E você também que vai usar na igreja. O maior vídeo de projetor custo-benefício pra igreja é da vitrine eletrônica. Vitrine eletrônica, igreja, projetor. Vai aparecer dicas fundamentais lá. Mas pra resumir, você não tem tempo, você não quer, quer resumir? Seguinte, lumens. Você tem que analisar algo chamado lumens. Lumens é o que? A potência do LED. Quanto mais lumens, mais no claro funciona. Você que vai usar no escuro. Não tem por que comprar um projetor tão forte em lumens. Por quê? Porque você vai gastar mais. Então um projetor com menos lumens atende. Dica da vitrine, não cai em golpes. Cuidado com projetor falando que é 7 mil, 8 mil lumens, não existe. Inclusive esse próprio ken-up exagera um pouco. Então você tem que tomar cuidado. Na caixa, tá marcando mais do que é. Mesmo o ken-up que é uma marca de confiança. Então toma cuidado, tá bom? Segundo fator contraste, nitidez da imagem, cores, profundidade, equilíbrio das cores. Isso é fundamental, principalmente que vão usar igreja e sala de aula. Então toma cuidado com o contraste. No mínimo, 1.500 por 1. Senão vocês vão ter problemas, tá? E outra função muito importante é resolução. Aí que mora o maior golpe da internet. Pega uns projetores meia boca e fala que é 4K Full HD. Galera, é só fazer uma comparação simples e rápida. Se uma TV Full HD não é barata, é R$ 800, R$ 700, mas no mínimo uma usada sem ser smart, imagina o projetor que em tese, comparado com a TV, é mais caro. Então toma cuidado. Tem todas essas especificações. E principalmente você quer conectar a internet. Toma cuidado, você quer colocar a internet também. Porque projetor de qualidade, normalmente, em regra, não tem internet. Você coloca o teu internet nele. Com o Mi Box, com o Chromecast, com o notebook, com o TV Box. Tem vídeo nosso explicando isso. Ah, Brenão, mas eu quero um projetor com Wi-Fi de qualidade. Então você vai ter que investir. Aí é só o Xiaomi, o Ambo, LG. Então são projetores caros. Às vezes não compensa. Compensa comprar um projetor melhor, mais barato e algo para transformá-lo em smart. Leozinho, fala para a gente dos dois modelos da Kinep. E estamos aqui, rapaziada, com os dois modelinhos. O PJ002 da Kinep e o PJ004. Dois modelos, como eu disse, de entrada, com excelente custo-benefício. O PJ002 aqui, ele conta com 1.800 lumens. Uma relação de contraste de 850 para 1. Conexões aí, duas HDMIs. Entrada direta para cartão de memória, micro SD. Isso é bacana, viu? Para quem tem um filme direto do celular, alguma coisa que já quer conectar direto. Entrada USB, tá bom? A entradinha da fonte ali. Entrada para fones de ouvido, né? E também para entrada AV, para quem usa na conexão aí mais antiga, tá bom? Projetor aí de custo-benefício hoje, excelente. De uma marca boa, com toda garantia. E aqui um pouquinho mais potente já, modelo PJ004, tá? Com 3.100 Anzi Lumens, contraste de 2.280 por 1. E já qualidade Full HD, tá? Modelinho PJ002, qualidade em HD, tá? Não é Full HD widescreen, como o pessoal fala por aí. Porque a gente manda o papo ré, tá bom? Então, quais as vantagens, né? Para você ter esse modelinho aqui? Potência de lâmpada, definição de imagem e contraste maior. É melhor em tudo, é mais caro, mas entrega muito mais também. E agora o Brenão vai passar as dicas para vocês. Brenão, fala para a gente onde usar o PJ002, onde usar o PJ004 e quais outros projetores para usar em outros tipos de ambiente. Fala para a gente aí, Breno. Com certeza o 002 é para uso escuro. Tem que estar tudo apagado. Existe projetor que até no apagado ele não é tão bom. Esse aqui no apagado vai ter a máxima resolução. A gente vai colocar ele aqui no mais claro, aqui na loja, mas vocês vão ver que ele é bom. Quais outras opções? Pô, não quero esse daqui, Nup. Eu quero algo equivalente, só que de outras marcas. Ou até um pouco melhor. Quais marcas? Tá aqui, X-Bone PJQ80. Ótimo modelo. Conta com basicamente tudo que você funciona, com uma qualidade de vídeo ligeiramente superior. Apesar de ser um pouco mais caro. PJQ72. Mesmo nível desse aqui, Nup. Com uma leve melhoria ali na questão do contraste. Um pouco mais caro também. E também tem o modelo da Unique. Unique, esse aqui, o C68. Esse é um dos melhores projetores custo-benefício. Pra você que quer ter um projetor máxima qualidade, gastando pouco, o Nique. O Nique muito bom. Inclusive tem um vídeo lá explicando como você sabe se o Nique é falso ou original. Tem que tomar cuidado. Tem aqui o link, vê aí. Porque é o protetor mais falsificado. Você acha ele 400 reais em lugares, 900 em outros lugares. Toma cuidado. Vamos colocar aqui o Nique na prática. Pra você ver como ele funciona num ambiente mais claro e um pouco mais escuro. Nique muito bom. É importante falar que eu não passo preço aqui. porque, óbvio, isso aqui é um vídeo de dica, não de oferta. Se eu colocar um preço aqui, obviamente vou ter que apagar o vídeo todo cheio de dica só por causa de um valor que eu dei. Então pra isso, a gente tá 24 horas no WhatsApp aqui embaixo ou liga na loja. 11-336-17742. Preço fresquinho, tá bom? Agora vamos pra segunda opção. Você quer um projetor melhor. Não dá. Não dá pra você. Por quê? Porque você vai usar num lugar mais claro. Não totalmente claro, com luz aberta, né? Luz solar. Não, não. Sem janela. Apenas um lugar um pouco mais claro. Um pouco mais luzes. Luzes pra trás da projeção. Não onde vai ser projetado. Pra trás. Mas imagina que aqui vai ser a tela da projeção. Pra lá. Pra parte que vocês não estão vendo, tá iluminado. Certo? Pra cá não. Você que é um professor, vai usar em sala de aula. Você que vai usar em casa. Você que vai assistir um jogo. Você que vai usar na igreja. Quais projetores a gente tem pra te atender? Aliás, mais do que a gente. Quais projetores no mercado atual? Porque às vezes a gente não tem um projetor desse. Mas a gente tem que falar a verdade. Qual projetor no mercado atual vai te atender? Ó, tem que ser no mínimo 2.800 lumens. Então a marca Tomate, que é excelente. Evite comprar o de 2.400 lumens. Porque ele fica num meio ali meio estranho. Ele não é nem suficientemente bom pra pegar no claro. E ele é muito pro escuro. Então descarta. Pra você que tem essa necessidade. Que eu apontei aqui. A primeira opção é o próprio Kenup. O PJ004. Se liga a imagem dele. Num ambiente luz média e luz clara. Se liga. Melhor que ele. Lembrando que ele é um projetor muito custo-benefício. Mas não entendeu sua necessidade. Pelo vídeo você achou que ainda vai ficar a quem do necessário. Quais marcas a gente indica? Ex-Bom, PJ220 e Tomate, modelo MPR5008. Se liga a imagem do Tomate5008. Agora se liga a imagem do PJ220. Se liga como ele é bom pra ambientes de luz média. Pô. E aí, pô. E aí, pô. E aí, pô. mais claro ainda, imagina vai estar claro até onde você vai projetar a imagem óbvio, sempre é bom diminuir a luz no ambiente, mas vamos supor que tem muita luz mesmo já começou a ter luz até de janela, não em ambiente externo mas ainda indoor, só que com muita luz, será que esses projetores iriam atender? Não galera não vai atender, e quais marcas você consegue um custo benefício? eu tenho o Epson, eu tenho Optoma, tenho o Bank eventualmente mas essas marcas são muito caras para quem quer economizar Tomate é a principal opção hoje em dia, olha aqui a diferença dos principais modelos, primeiro o de 3.500 lumens com contraste altíssimo, mais alto do que aqueles, segundo o projetor Full HD que é o da Tomate 4.000 lumens excelente opção, talvez um dos melhores projetores custo benefício que já foi fabricado e por fim, o Tomate de 5.000 lumens, para você que já precisa de um ambiente bem mais claro puxando até para luzes externas lógico, onde vai ser projetado tem que ter no mínimo uma sombra ali se liga eles na prática, no claro aqui na loja, totalmente claro contra a luz, se liga e aí e aí e aí Se inscreva no canal O melhor de tudo isso é que a gente tem esses equipamentos Esses projetores na prática Então se você quiser vir até a nossa loja Aqui na rua Setefigenia, 260, loja 10, loja 8 Um de nós aqui vai atender da melhor forma E mostrar todos que a gente tem Realmente, será que vale a pena você investir um pouco a mais? Às vezes a gente te ajuda Para você gastar menos e atender a sua necessidade Às vezes a ideia de comprar um muito básico Não vai atender a sua necessidade Quem gasta mal, gasta duas vezes Se você comprar em uma loja de confiança Ainda consegue ter uma troca Agora dependendo de onde você comprar Game over, não tem o que fazer E também é importante passar que a gente tem frete grátis Para todo o Brasil Entrega com seguro Entrega com seguro Entrega rápida Normalmente a gente posta para você No mesmo dia que efetua o pagamento A gente manda o rastreio no mesmo dia No máximo no dia seguinte de manhã Porque a gente tem que ter essa rapidez para o cliente E a gente trabalha com muitas empresas Escolas, restaurantes renomados Com aquele mesmo pedido Manda para a gente no WhatsApp 11962202231 A foto de onde você vai usar Assim a gente vai ter a base Qual o melhor vai ter da sua necessidade Vocês veem o nosso vídeo Vocês passam aquele que interessa A gente faz um desconto bom Falando em desconto bom Onde tem que ver lá as novidades Novidade, desconto, promoção Produto novo, dica Instagram da vitrine, rapaziada Arroba vitrine, ponta eletrônica Dá aquela fortalecida Segue a gente Ah, Léo, 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 Léo Já esquecendo Está para sair um vídeo novo Um vídeo novo que a gente compara Projetor Optoma Vários modelos da Optoma Vários modelos profissionais E tem outro vídeo São dois Um, casa inteligente A gente está automatizando Uma casa completa De baixo para cima E é o seguinte Tente se inscrever aí Se curtiu o nosso trabalho Dá aquele like Para fortalecer E principalmente Se inscreve Ativar o sininho Porque você tem que ficar ciente Quando vai sair Essa paradinha aí, né É isso, galera Espero que tenham gostado Deixe seu comentário Tamo junto Até mais Deus abençoe vocês Até mais